E aí galera, quem ainda me conhece, meu nome é Leandro Tugnetti, sempre vendo mais um vídeo desse canal, lindo, maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar um dia. Seguinte, hoje é um dia especial, um dia para fazer vlog, foi melhor que faz tempo que eu não faço vlog, mas é um dia especial por causa que eu estou acompanhado com essa madame aqui, e minha mãe, porque nós vamos viajar, nós vamos para Penha, Santa Catarina. É, porque é o aniversário dessa menina maravilhosa, dessa piquitinha, né? Porque ela é pequenininha. Mas então, o que eu vou falar? Um presente adiantado, né, Dudu? Aham. Tá bom então. Então galera, se você gostou do vídeo, já dê seu like, compartilha e bora! Valeu! E aí galera, nós paramos na primeira parada, foi aqui em Belanga, estamos aqui com uma piquitinha aniversariante, comendo o meu bistinho, bolo, bolo de chocolate, e tomando um café com leite. Ah, e você Martinha, gostou de falar? O meu bistinho, tradicional, e o que mais? Café também. Mais tarde, um papinha, franja, de lá eu vou filmar depois, é, no hotel, vim lá, né? Vai ser surpreso! É, surpreso! Eu queria ir embora, mas eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Como é o aniversário dela, da Franciélio, o mês que vem, então ela, ela não pode ficar sabendo de detalhes, entendeu? Então por isso que ela fala muito, por enquanto. É... Fica, não aguarda, hein? Depois de, acho que, quatro horas, não chegamos ainda. Olha só onde nós estamos, não sei se vocês reconhecem. Estamos... aonde? Aonde nós estamos? Nova York! Nova York! Nova York! Nova York! Nova York! Nova York! Nova York, não é a casa do Gustav Mратinho, mas sim a Nova York! Na little one, estamos aqui perto de Santa Catarina, perto de Penha. Mas a pessoa falou aí como aqui é o famoso, coisa da Havan. Olhe o jeito que é. É desse jeito! Anoce lá! Almoço, né? Já são 2h40 e an amostamos. Tanta viagem que chegamos, agora é só a Leia Crefisa, né? Chegamos aqui, pegando ketchup. Então, olha gente, esse aqui é o nosso lanche no McDonald's né, é o nosso aniversariante, dá uma opinião aí amor, o que você está achando, fala da viagem, não faz ideia de onde você vai. Nós vamos comer, na parte da portinha, e depois pegar a estrada, e pegar a estrada, e ver o que o Eduardo pediu, de brinquedinha. Bebe pra criança, chegamos agora, estamos aqui hospedados no hotel Pé na Areia, estou até com a suíte aqui 19, queria a suíte 14 para fazer aquela música da hora. Minha amor está aqui ocupada, aniversário dela, minha mãe vinda, e galera, aqui é o hotelzão que nós estamos, hospedado, né mãe? Tem mais lá para baixo, agora vamos pegar as coisas para poder mostrar o hotel melhor para vocês, uma das caras, mas ali para baixo tem o negócio da praia, né? E esse é o hotelzão, não é? Não, ela não anda, ela dizia lá. Ela é capa, é capa de revista. Não é mãe? Nós estamos aqui. Pensa no levador apertado gente, eu não consigo nem virar aqui. Chegou? Chegou? Olha galera a vista que tem aqui. Esse aqui é a Penha. É uma cidade mais quieta, que eu já vi na minha vida. Sim. Porque não vem nem vindo. Estacionamento. 91. O nosso já é esse aqui já. O nosso já é o suíte inicial. O nosso já é o suíte inicial. Em 84. Olha que lindo. Foi até filho de terror. Abre aí mãe. Para conhecer o famoso... O famoso. É. Olha aqui. Olha o quarto. Olha o vento. É o vento. É quase igual ao nosso. Dá para ver? É. É igual a gente. É. Fica só ainda. Meu Deus do céu. Não mudou nada. Tem a mesma TV. O quarto da minha mãe. Deixa eu ver. Tem a mesma frigobar. O banheiro. Olha o banheiro. Olha o banheiro legal. Sim. O banheiro legal. E a vista para o mar de novo. Esse aqui é o lugar da vizinha. Olha. Esse aqui é a praia do Trapiche. Né? É. Trapiche ali ó. Aham. É bem calmo aqui. É bem calmo aqui. É bem certinho. Olha aqui. Tem um casal lindo e velho ali. Vocês conseguem ver? Tem um quarto aqui. Aham. E é isso. Que emoção. O que é que ele quer falar. O presente do meu amor. No quarto de 91 mês. E... É assim. Né? Que legal. É. Do frente com o mar mesmo. Olha lá. Olha lá. Tem uma via. Nossa. Tem como enorme gente. Tem uma banheira. Nossa. Olha que legisão. Vamos mostrar tudo vida. Esse é o seu presente. Meu Deus. Vamos ver. Tem um banheirinho galera. Pra ver. Bonita. Olha a paisagem nossa. Com o mar. Olha lá. Que legal. Que legal. Que lindo. Que legal. Também até cananeia. Cananeia. Olha lá. Do outro lado. Lá. Fica a cidade. Lá. Então. Nós vamos andar por aqui. E lá na frente. Tem o trapiche. Né? Camaro. De Eduardo. Olha. Dá pra gente descer por aqui. Pra sair no praia. E depois dá pra ir por aqui. Vira a camada. Pra cá. Certo? Vamos. Já. O... Nossos quartos. Né amor. O que você achou? Beleza. Beleza. Mostrou o quarto nosso. Da minha mãe. Que minha mãe já faz amizade. Ou é que faz amizade. Deixei a caranca ali. Né? Tá um solzinho maravilhoso. Vamos. É. Essa aqui é a parte de baixo. Né? Não me lembro. Olha que nós estamos hospedados aqui. Que são tanto quartos. Um colado com o outro. Sabe? Mas aqui é a visão. E tem. E pisei a poça. Pisei tudo no meu pé. É. É. E... É o seguinte. Vamos conhecer agora a praia. Mostrar pra vocês. Porque a praia fica aqui pertinho. É bem colado com... Com... Com o hotel. E... Tudo aqui embaixo aqui. Ó. E aqui já é a parte de baixo. Já. Sabe? Tipo... Já fomos cuidados. Mais ou menos até uma câmera pra vocês. Aqui. Sabe? E amanhã ali tá. Conhecer o pessoal de Miracatu. Pertinho aqui do Vale do Ribeira. Aqui é o lugar. É onde o pessoal faz. O café da manhã. Né? Depois vou filmar também pra vocês. O café da manhã. Nem sei se podem entrar aqui. Mas é isso. Né? Que me amou. Né, amor? E... O bom desse hotel aqui. Pô. É bem coladinho com a praia. Sabe? Vocês conseguem ouvir. O barulho. Da água. A visão aqui que tem daqui. Que lindo. É. Já estamos até na praia. Já, né, amor? Vista gostosa, hein? Famosa praia de Penha. Só não sei o nome dessa praia, gente. Estamos andando agora aqui. Na famosa avenida. O nosso hotel fica bem pra lá, sabe? E... Galera. Penha é uma cidade bem tranquila, tá? Se não me engano, acho que tem 38 mil habitantes. Pode até colocar no Google. Aqui tá um parquinho. Aqui é uma praça. Que é a famosa de Penha. Minha mãe... Minha mulher tá procurando pão. Pra poder comer um café. Né? E... Nós estamos agora ali. Na praia. Até chegar no pier. Né? Onde nós estamos. Minha mãe. Aniversariante. Chamada Francisquinha. Né, amor? Vida, vem aqui. Vamos conversar com ela agora. Tá. Você me ama? Não. Não? Não. Tem um pouquinho? E aí? E aí? As perguntas. Qual a sensação de você ter um aniversário? Sabe? Tá aqui. Tá bom? Tá bom. Quer falar mais uma coisa? Não. Não? Tá bom. Obrigado, tá? Ficam felizes pelo seu presente. Então, gente. Olha. Eu... Não sei... Uma visão pra vocês. Cheque que é a praia. É. 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 É.